Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da segunda rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual da Nossa Terra. De novo ele, Pablo marca mais um e ajuda o Atlético a vencer a segunda no campeonato. Com 100% de aproveitamento, Maringá, Cascavel e Operário vencem e continuam invictos na competição. E teve show fora de casa, hein? Coritiba precisa de apenas 45 minutos para fazer 3 gols e vencer o Foz do Iguaçu. De volta ao jogo, Zelove tem seu retorno aos gramados, marcado com muita emoção e gol da vitória nos últimos minutos. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora no Magazine do Paranaense. Arisco, só que ele tocou fraco a bola, né? Vai sobrar no meio, chute para o gol, Bianchi arriscou! Ariscou! Cortou, trouxe para dentro, arriscou, chute, uma bomba, espalmou o goleiro! Olha a bola lançada pelo meio. Tentou o alemão, lá sobrou para o Mirandinho, na cara do gol! E o árbitro fez o quê? Deu o pênalti e cartão! Está expulso o Fandinho. A bola passa, ele segura e evita a chance do Mirandinho finalizar. Respirou fundo. Vai para a cobrança, autorizado, bateu, pegou o goleiro no rebote alemão! Gol! 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 Maringá alemão número 8! Aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí rodando o pé do Cebola aqui, bobeou de longe, o chute para o gol! E foi um tijolo, hein, Piperno? O Maringá vem trazendo o Serginho, vai bater para o gol! Espalma de novo! Gol, Patrick! Abriu a bola o Matheus Bianchi, para a direita, vai chegar na área, o chute cruzado para o gol! Pegou o goleiro de novo, o Patrick Escanteio! Um jogo de conjunto, né? O resto, ele foi perfeito, hein? Escanteio batido fechado, a bola passa, sobrou para o Mirandinho na cara do gol, bateu! Gol! Do Maringá ele, Mirandinho a número 7! Agora sim, hein? 40 minutos, levantou, fechado! Faz milagre o goleiro do Rio Branco! Que defesa que ele faz na chegada do Max Miller! Fechou na frente o Vilar, o Max... Olha como ele pega a bola e toca duas vezes! Ganhou o Eder de cabeça, bolão para o Foca! Botou na frente para cima do Max e esbirilhou! Entortou na cara do gol, pintou, bateu! Salvo o goleiro de Emerson! Passando principalmente pelo Anderson Tank, lá vem o São Joséense! Gabrielzinho na área para tentar dominar, para fazer! Caçapa! Gol! Do Azulão! Gabrielzinho, abre a lata do Cianorte! Já na última curva do primeiro tempo, novamente pela direita, o lado forte do São Joséense! Olha a metida de bola do Primão! Para ele dominar, esperar a caída da bola no quique, mandar no alto, no canto esquerdo do goleiro Neto! João Anderson domina e já manda para o tumulto, para o Caio chegar na área e ele se jogou! Vamos ver se teve algum empurrão! Olha que belo lançamento do João Anderson, né? Ó, veio o Ricardinho! É, tem uma mãozinha ali, não sei se é suficiente para a queda do Luiz Fernando, né? Teve um empurrão ali nas costas, uma carga, né? A arbitragem de frente para o lance acabou marcando... Aí vem ele, de mansinho, longe da bola, partiu, bateu... Gabriel Leite! Foi no canto, né? Foi forte, grande defesa do goleiro do São José, o Gabriel Leite! Olha só! Lucas Franco com espaço, o cruzamento é forte na área! Vai dominar o Luiz Fernando! Caçapa! Gol! Gol do Cianorte! Luiz Fernando empata para o Leão do Vale! Num cruzamento fortíssimo do Lucas Franco, olha só como ele vê com consciência, ele olha para a segunda trave! Passa pelo zagueiro Murilo! Cai no pé do Luiz Fernando que fuzila, a bola ainda toca no travessão e entra! No segundo tempo, jogadores já mais desgastados, né? Rapaz! Olha o Luiz Fernando para virar o jogo! Driblou o goleiro na trave! Vale de último, vamos ver a repetição... Tomou um tranco do Luiz Fernando... Murilo, Murilo... E acabou dando o azar, né? Nossa, o Renato por um pouquinho não mete a bola para dentro... Lucas Franco, Zé Vitor de primeira, bate, rebate e volta nele... Lucas em condição, na área, cruzamento... Zé Love! Gol! Do Cianorte! A bola procura o artilheiro que na primeira chance marga! Um ano depois... Zé Love! Mata a saudade do seu grande ofício, da sua paixão balançar a rede... Chora o artilheiro, camisa 9! Recebe o cruzamento na medida, ele nem subiu... Veja de novo no Futebol Paraná, esse ponto TV! Ele vê a bola chegar! Ele vê o momento da glória chegar! Toca de cabo! Zé Love, número 9, emocionado! Versão de jogo do Arucou buscando o lado direito... Atlético com uma rápida recomposição... Boa jogada individual, vem o Tales colocando para trás... Olha a finalização e encaixa o Bento! Protege bem contra a marcação... Abre na direita agora com o Diego Petrin... De novo com o Tales... Faz o chute para dentro da pequenária e o Bento pega! Terence! Acelerou por dentro o Terence, tocou na esquerda... Olha o Vitinho, faz o levantamento... GOOOOOOOL! Do artilheiro do campeonato! Poblo é do Atlético! Então tira a sobra do Fernandinho, está de frente para o gol... Tentou o toque com o Canob e o pênalti! Vamos rever o lance, o Fernandinho ganha do marcador... Tenta o toque, mas... A pergunta que fica a você, Bruno Lohance... O braço estava colado no corpo, e aí? O árbitro fez o gesto que não, a imagem nos mostra que sim... Com a chance de fazer o segundo para o Atlético no jogo, já autorizado... Foi Terence para a bola... Perna esquerda... Vem... Dão... Jefferson! O Hermínio, bom giro... Joga na direita... É velocidade... E agora vai para cima o Thales... Se mandou... Bom domínio... Traz para a canhota... Vai para bater... Pro gol... Bento pegou... Largou... Chega o Fernandinho... Tira... Olha só... O Thales ajeitou... Bateu... E olha o Bento... E vem o Atlético no cruzamento para dentro da área... Canóbio ajeitou... Bateu... Gol... De Canóbio... É do Atlético... Numa bela jogada pelo lado esquerdo... O Canóbio bem posicionado conseguiu o domínio... Agora sim... Já autorizado... Levantou... Fechado... Gol... De Vitão... Eduardo... Gol... Cobrança fechadíssima aí... O Vitão bem demais... No primeiro poste para desviar... Toro... Tudo certinho por ali... Olha o Garrati... A finalização... Mais uma vez... Para você curtir a finalização... Com a perna direita do Garrati... Mas acho que o André ia chegar hein... Vai engatando a quinta marcha... O camisavente do Cascavel se apresenta como opção de passe... O Wagner... Olha o cruzamento rasteiro pelo Lucas Batati... Do Tubarão... Na verdade foi o passe do Adenilson pelo Lucas Batati... A bola vai chegando no perigosíssimo Vitor Daniel... Vitor Daniel recebe mais uma vez... Vai costurando... Traz para a finalização... Espetacular... Mais uma vez... Agora olha só o Vitor Daniel... Dá uma balançada... Entra na área... Finalização com a perna direita... De endereço... Vai para a cobrança o João Paulo... Com a perna direita... Ele joga essa bola na área... Afasta a zaga do Cascavel... Ela espirra... Olha a finalização... De longe... Espetacular... Vamos ver de novo o lance... Que os jogadores do Londrina... Ficaram pedindo... O gol né... Falaram que essa bola entrou na finalização... Olha a finalização do Garrati hein... Não entrou não... Não... Grande defesa do André... Essa bola não entrou não... Parece que ele volta... E lá vem bola na área... Mais uma vez a cobrança do Clayton... Com a perna direita... Aquele tipo de cobrança né... Se tem um desvinho no meio do caminho... Mata o goleiro... Estica essa bola para o Vitor Daniel... Aqui na ponta direita... Tapa para trás... Finalização do Pedro Cacho... O André quase se complicou ali... E o Ezequiel é quem vai fazer a lateral direita da equipe do Londrina... E lá vem o Cascavel... Vai disparando o William... Ele faz o cruzamento lá no segundo pau... Consegue o Tóquio Salon... Para a finalização... Goooooooool... É do Cascavel... É da Serpente... Que abre o placar... No estádio do Café... Wagner... É uma Kombi... E lá vem o Londrina... Bola enfiada... Pode ser um empate... André... Vai se aproximando aos 40 minutos... Tem a bola enfiada ó... Se não me engano foi do... O melhor... Lucas de Sá... Ezequiel... Entrega essa bola no Léo Moraes... Vem o cruzamento lá no segundo pau... Muito forte... Passa por todo mundo... Olha a cabeçada... André mais uma vez... Ezequiel... 49% desses três pontos... São do goleiro André Luiz... Que defesaça... Cabeçada... Foi a queimar roupa... E depois... E o levantamento... Ela mais aberta... Saiu o goleiro João Paulo... Socou a bola duas vezes... Ela sobrou... Ele fechou de novo... E fez a defesa... Claríssimo bem colocado... Leonardo Ferreira Lima... E marcado o pênalti... A favor do Curitiba... Sem nenhuma discussão... Corre de lado... Vem pra bola na paradinha... Gol... Bem rápido... Olha o pinho... Segura o pinho... Grande lance de frente... Bateu pro gol... Que golaço... Do Curitiba... Rodrigo Pinho... Número 9... Ele recebeu lá atrás... E veio arrancando com a bola... Deu aquela dançada... Deu aquela gingada... Bom passo do Natan... Pro Pinho... Pro Natan... Pode queimar... Bateu pro gol... Espalma o goleiro... Foi bem ali... João Paulo... Descantei... Bola pra área... De cabeça... Olha o gol... 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 Do Curitiba... Jones... Sanceloro... Venezuelano... Foi lá... Número 4... O Ramon entrou... E vem ele... Lucas Guedes... Limpou a grande jogada... Dividiu... Ganhou... A batida... Na verdade... Era o Juninho... Em dois tempos... Pegou o Gabriel... Chegou... Entortou... Inverteu... Certinho... Vem levando... E a defesa... Mentira... Foi o Cláudio... Edson... Um abraço pra você... Uma honra pra mim... Também... Estar aqui... Com todos... Olha de longe... O chute pro gol... Bem... Gabriel... E que tijolo... Do Ramon... No cantinho... Aí o cruzamento... Por baixo... Essas coisas acontecem... Nas melhores famílias... Interessa improvisar... Aí o chute pro gol... Perigoso... Na trave... E eu não sei... Pode pintar um agora... Chegou na cara do gol... O Cadorini bateu... Pra fora... Ele tentou... Uma boa organização de jogo... A gente vê ele aí... Cortando a bola agora... Mas olha lá... O operário... De longe... O chute pro gol... Espalma... Fabrício... Vem de novo o operário... Bola enfiada na área... Pintou... O chute pro gol... Pra fora... Foi de boa... Foi de boa... E vem o operário... Com velocidade pela direita... Do cruzamento... Olha o gol... 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 Do operário... Ele... Vinícius Mingote... Número 9... Vai mudando de acordo com o jogo... Olha o operário aí... Olha o Ferreira... Chegou na linha de fundo... Meteu na área... O giro pro... Gol... Pra fora... Se faz... Paga ingresso de novo... Felipe Augusto... Deu um lindo volei... É tiro de meta... A favor do Azuris... Futebol Paranaense... Ponto TV... Tem um plano de jogo... Mas tem que buscar alternativas... Olha aí a jogada do Luidi de novo... Luidi pela esquerda... Chegou... Descolou o cruzamento... Olha o gol... Pra fora... Olha a bola passou... Chegou pela direita... Grande lance... Chute pro gol... Vai pra fora... Esmirilhou... Grande lance... Domingo... Meteu no meio... Aí se atrapalhou... Na hora de bater... O Felipe Augusto... Sobra pro gol... Pra fora... Olha a bola lançada... Chegou na cara do gol... Operar... Pintou mais um... Toque no goleiro... O toque no goleiro... Pra cima da marcação... Tá esperando o time chegar... Já trouxe pro meio... Recortou... Que passe... Boa jogada... Limpou... Bateu pro gol... Espalma Yuri... A bomba do Felipe Augusto... Vamos pra 23... A vantagem do operário... Bola fechada... Olha o toque... Vamos ver... Vai direto pro gol... Batida direta pro gol... Espalma... Rafael Santos... De mão trocada... Joga pra escanteio... O gol mais bonito... O gol mais bonito da rodada... Saiu dos pés... De Rodrigo Pinho... Do Coritiba... O centroavante... Foi carregando a bola... Desde o meio de campo... E de fora da área... Bateu colocado para marcar... Que golaço do Pinho... O Cascavel venceu Londrina fora de casa por 1 a 0... Muito por causa do goleiro André... Já nos minutos finais de partida... Ele salvou um cabeceio a queima-roupa... Com um verdadeiro milagre... Que defesa maravilhosa do goleirão... Fala pessoal do Futebol Panense TV... Aqui é o Serginho do Maringá... E eu rabisquei... Deu de bidar rodada... Valeu rapaziada... Obrigado... Tamo junto... O experiente meia do Maringá... Deu um lindo chapéu de chaleira... Para superar o marcador na vitória... Diante do Rio Branco... Coisa linda... Quanta categoria... Serginho... Fala rapaziada do Futebol Panense TV... Eu fiz o gol da vitória... E fui eleito o craque da rodada... Valeu... O jogador mais valioso da rodada é Zé Love... O artilheiro não entrava em campo desde outubro de 2021... E em sua estreia pelo Cianorte... Marcou o gol que deu a vitória para o clube... Já nos minutos finais... Na entrevista após jogo... O atacante se emocionou muito... Ao comentar sobre o momento difícil... Na sua carreira... E seu episódio com a depressão... Parabéns Zé Love... Você merece... Você é um verdadeiro craque dentro e fora de campo... Eu sei que meu pai... Minha mãe... Minha família... Minha esposa... Meu filho... Todo mundo que está em casa está assistindo... Obrigado... Se não fosse por vocês eu não estava aqui hoje... E por hoje é só... No nosso Magazine da segunda rodada do Campeonato Parnaense... Nos vemos na próxima!